Eu recordo com saudades Daqueles tempos de criança Aos domingos sempre eu ia Na santa reunião Lá na congregação Recordo aquelas criancinhas Recitando com fervor Dizendo eu sou um cordeirinho E o Senhor Jesus é o meu pastor Mas hoje os tempos se passaram E eu crescido já estou Só uma coisa permanece Estou firme e confiante Na palavra do Senhor Quando o domingo amanhecia Mamãe, vinha me chamar Acorda e levanta, meu filhinho Já está chegando a hora De ir e recitar Recordo do cooperador De jovens que muito nos amava E ensinava com carinho Doutrinando os meninos No caminho do Senhor Mas muitos dos meus companheiros Na graça já não mais estão Mas uma coisa permanece Estou firme e confiante De alcançar a salvação Eu e todos os meninos Crescemos cercados de amor Ah, eu sinto dor imensa Recordando a minha infância Infância, infância no Senhor E muitos dos meus companheiros O Senhor já os recolheu Mas eu aguardo confiante Encontrá-los lá na glória Reposando junto a Deus Eu sou um cordeirinho Jesus é o meu pastor Eu sou um cordeirinho E o Senhor Jesus é o meu pastor A glória A glória A glória Em